A história foi começada por um truco. Foi começado por um truco. E aí, o que aconteceu? E esse truco foi valido o toba. Nossa! Aí nesse truco foi valido o toba, assim, né? Eu tive que dar o toba pra ele, porque eu perdi. Aí eu perdi o toba. Mas como foi a jogada? Aí a jogada foi assim, eu tava com o AIS e ele tava com o REIS. Aí eu peguei e truquei. Loucura, né? E ele tava com um zap na mão também. E aí? Pedi e truquei, eu não sabia jogar, né? Pedi e truquei. Não falei pra ele assim. Truco! Aí ele jogou. Seis! Falei. Nove e doze! Falou, perdeu. Tá em cima. Aí eu falei assim. Perdi, então. Se já tá em cima da mesa, né? Eu não posso fazer nada, né? Falou. Falou. Falou, mão na parede. Falou, mão na parede. Falou, mão na parede. Falou na parede, cabeça, tudo. Aí ele balangou aquela sicuri, né? ... Como é o nome dele? ... Falou, mão na parede. Ele balangou aquela sicuri assim. Aquela cabeçona com a diabroba. Eu falei assim, ó. Qualquer coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, você chama a ambulância? Chama a ambulância? Eu dou o cu para você. Mas você vai chamar a ambulância? Ele falou assim, não, vou chamar a ambulância para você. Pode ficar sossegado, porque sai sangue e vai sair mesmo. Meu pau meu é grande, aqui dá 28 centímetros. Falei, nossa senhora, é pau grande demais. E aí, e depois? Não, aquele balagão que ele tem, eu falei, ele é cu de ueta. Tem que arriscar, mano. Falei, outro dia, uma hora dessa. Falei, o que? Ele é cu de ueta. Na cozinha é fechadinha. Aguentar um pau desse, não é cu desse. Põe a mão assim, abri a perna. Falei, vou abrir para aguentar. O cara chegou por trás e... Põe a mão assim, abri a perna. Põe a mão assim, abri a perna. Põe a mão assim, abri a perna. Meu cu começou a sair sangue. Pinha sangue de baixo. Nossa! Põe a mão assim, abri a perna. Ó eu falei, para pai, para que ta doendo. Aí ele não parava. Parece que era gostoso o curso. Põe, ua, cara é que é isso, pô. Falei, deixa o meu cu quieto, filho. Falei, nem cu que aguenta não... Aí ele...